Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Cine System Plus. Hoje vamos falar sobre a estreia dessa semana, que foi nada mais nada menos do que O Peso do Talento, mais um filme do Nicolas Cage, mas desta vez um pouco diferente, porque é o Nicolas Cage falando sobre o próprio Nicolas Cage. Em O Peso do Talento, sofrendo por não conseguir mais papéis como antes, não ter mais a fama como antes e estando insatisfeito com a vida e pressa a pedir falência, Nicolas Cage chega no fundo do poço e se mete em uma aventura que ultrapassa os seus papéis feitos. Após correr atrás de Quentin Tarantino, implorando por um papel em seu novo filme e não obtendo sucesso com o diretor, Cage acaba aceitando um milhão de dólares como sua última fonte de renda. O dinheiro vem de Javi, um superfã e fanático pelo ator. Mas extremamente perigoso. As coisas tomam um rumo inesperado quando Cage é recrutado por um agente da CIA e forçado a viver de acordo com sua própria lenda, canalizando seus personagens mais icônicos e amados na tela para salvar a si mesmo e seus entes queridos. Com uma carreira construída para este momento, o experiente ator deve assumir o maior papel da sua vida. Ele mesmo. O primeiro ponto para entender O Peso do Talento é entender Nicolas Cage e compreender sua carreira. O ator já teve diversas facetas ali na história do cinema. A gente já tem um vídeo aqui falando sobre os seus principais filmes e ele tem uma diversidade muito grande. Ele já trabalhou com filmes mais dramáticos, como Cidade dos Anjos. Já ganhou o Oscar pelo filme A Última Noite em Las Vegas. E também já trabalhou em filmes de ação, blockbusters, como é o caso de A Rocha. Nicolas Cage teve seu ápice ali e também sua queda. O ator nos últimos anos vem trabalhando em muitos filmes, inclusive de roteiros bem duvidosos. E a maioria deles nem chega a chegar no cinema. Então estreia aí em home video nos streamings. E por isso o ator acabou virando meme e alvo de diversas zombações em que nesse filme ele mesmo abraça. Então a história vai partir desse pressuposto em que você vai rir do Nicolas Cage em que o próprio roteiro vai ridicularizar muitas vezes o ator. E isso é muito interessante, é o principal mérito. Não entenda isso de uma forma negativa, porque o ator aceita rir de si mesmo. E partindo disso o filme consegue ser muito divertido e o Nicolas Cage fica ainda mais carismático. Ele é um ator carismático e quando você percebe que ele sabe rir de si mesmo, aí você começa a gostar mais ainda dele. Inclusive isso é representado no próprio filme A Ascensão, A Queda do Nicolas Cage. A forma que ele lida com isso também é muito interessante. Muitas vezes tem ali um alter ego dele, ele mais jovem, ele astro, em que ele conversa consigo mesmo. Essas cenas são muito divertidas, são de arrancar gargalhadas. E por falar em arrancar gargalhadas, tem que ser mencionado o Pedro Pascal, que faz aqui um personagem interessantíssimo, que é o Javi. E principalmente pela química que existe entre ele e o Nicolas Cage. Os dois têm uma sintonia incrível e as cenas entre eles são muito bem elaboradas, são muito divertidas. O ponto narrativo que carrega o longa é a amizade deles, é o que faz o Nicolas Cage caminhar por todo o filme e ter os pontos de trama e de virada. Então o que evolui o personagem do Nicolas Cage nesse longa é o próprio personagem do Pedro Pascal, o Javi. E ele tá muito divertido em tela. As cenas dos dois ali são fantásticas, ao mesmo tempo que também trabalha toda a metalinguagem. Então é muito, muito, muito mesmo divertido ver isso. E por metalinguagem, claro, entenda-se que vai ter diversas referências a diversos títulos do Nicolas Cage, a diversos títulos da história do cinema. E isso tudo é muito interessante de acompanhar, porque não está ali à toa, está ali com fundos narrativos. Claro, porque estamos falando de Nicolas Cage. E a metalinguagem também é interessante porque não só faz isso, mas ela também justifica algumas coisas que poderiam ser considerados erros de roteiro ali no longa. Por exemplo, tem uma ação que não é tão bem desenvolvida, mas o próprio filme fala que é necessário ter uma ação no filme, porque senão não vai atrair público, não vai atrair bilheteria, que hoje somente a Marvel e Star Wars conseguem fazer isso. Então ele vai brincando com isso. Também o drama, tem um drama ali que não é tão bem desenvolvido, mas o filme trabalha também falando que precisa ter um drama. E o recurso narrativo de ter uma história, um roteiro sendo construído dentro do próprio filme, é muito interessante e foi muito perspicaz, porque consegue trabalhar não somente aquele roteiro, mas a gente entende que aquele roteiro é o mesmo que a gente está vendo. Então ele trabalha essa metalinguagem muito bem elaborada. É um filme que você vai sair da sala do cinema com um sorriso no rosto, sendo ou não fã do Nicolas Cage. Se você for fã, você vai se deliciar completamente e vai sair ainda mais fã do Cage desse filme, porque é divertidíssimo. E claro, se você quer ter uma experiência total e completa, acesse o nosso link e garanta já o seu ingresso para você poder assistir numa sala Cine System. Também se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Curte aí também, porque é muito importante para o desempenho dos nossos vídeos. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais para você estar por dentro de tudo do mundo do cinema. Por hoje é isso, até a próxima e falou!